Olá, meus amigos! Hoje, rapaz, aqui na casa da dona Rose, rapaz, ela ligou... Tu ligou pra quem, dona Rose? Eu liguei pro bombeiro e o bombeiro passou o número do biólogo pra mim. Pois é, porque ela tá com uma visita aqui na casa dela, uma visita indesejada, que ela não gostaria que viesse essa visita aqui na residência dela. Apesar, meu povo, dela morar aqui num local aonde é propício... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Olha só, apesar dela morar num local onde tem bastante aras verdes, né? Um local bonito, tem um garapé ali embaixo, um córrego, né? Garapé é córrego, tá, pessoal? Apesar dela morar nesse local, que tem bastante aras verdes, né? Ela não gostaria de receber essa visita na residência dela. E, muitas vezes, esses animais ainda provocam muito pânico nas pessoas. Nossa, eu cheguei aqui e ela tava desesperada. Ela tem pavor de córrego. Então, são animais que, por falta de conhecimento, realmente as pessoas travam mesmo, ficam com medo. E eu cheguei aqui há tempo pra fazer o resgate desse animal. Já achei o animal, vi que é um bicho que não oferece risco algum. Porém, como ela não tem conhecimento, ela entrou em pânico. Olha só aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui... Aonde é que está esse bicho tão perigoso, esse bicho que provoca pânico, terror nas pessoas ainda? Olha só aqui. Aonde ela veio se esconder, rapaz. Deu um trabalho pra me achar, porque... Geralmente, esses bichos, eles gostam de ficar em cantos de parede, embaixo de alguma coisa, de sofá, né? E essa aqui, rapaz, conseguiu subir aqui, não sei como. Acho que ela subiu aqui pela máquina e tal, e veio aqui pela tubulação, né? E olha onde ela veio parar. Aqui, ó. Olha, escondidinha. Ela é quase da cor do cano, né? Então, quase não dá pra perceber. Né? Olha só, aqui, ó. Eu vou estar fazendo o resgate dela aqui agora. E devolvendo esse bicho pra floresta. E apesar de ser um trabalho voluntário, olha só, o animal tá resgatado, né? Eu não meço esforços pra poder atender o pedido dos solicitantes, né? Eu fico contente, né? Eu costumo brincar que eu digo que fico alegre em duas situações. Uma é de poder atender o solicitante, e a outra é de poder resgatar o animal em boas condições e devolver esses bichos pra natureza, né? Afinal de contas, esses animais não tem culpa de se perder, de se ficar desorientado e entrar dentro de áreas urbanas. E é voluntário, mas eu fico feliz em poder resgatar esses animais. Assim como tem outras pessoas que cuidam de animais como cães e gatos, né? Tem que ter os profissionais que têm preocupação com a nossa fauna silvestre. Positivo? E é isso. Resgate realizado. Vou estar dando continuidade ali, botar ela ali numa caixinha e devolver esse bicho pra floresta. Tô saindo aqui de dentro da casa da dona Rose. Ela tá correndo aqui, apavorada, com medo. Olha ali, ó. Onde é que ela já se escondeu ali, ó. Com medo desse pequeno serzinho aqui, que é inofensivo, meu povo. E é isso, dona Rose. Mais alguma coisa? Mais algum agradecimento? Tá apavorada. Ela não consegue nem falar. É isso mesmo. Esses animais ainda provocam isso ainda. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.